Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Uma forma pelo teu vizê É na barra da ilha, você pode crer Uma forma pelo teu vizê É na barra da ilha, você pode crer Já saia esta noite, a forma já tá de pé Tamboneira, mas tambor é tudo que chega a mulher Tendo porra o povo cansa até cansar de mear É quase tudo, só no chinelo e chia É xiriririr, xiriririr, é xiririririr É poeira levantar, é xiriririr, xiririririr É xiriririr, xiriririr, é xiriririr, xiririririr É poeira levantar, é xiriririr, xiriririr Só se ver Essa é pra matar a saudade Uma forma pelo teu vizê É na barra da ilha, você pode crer Uma forma pelo teu vizê É na barra da ilha, você pode crer Já saia esta noite, a forma já tá de pé Tamboneira, mas tambor é te ver chegar a mulher Tendo porra o povo cansa até cansar de mear É quase tudo, só no chinelo e chia É xiriririr, xiririririr, xiririririririr É poeira levantar, é xiririririr, xiriririririr É xiriririririririririririririririririririririririr É moeira levantada É xiriririque, xiriririque Só se vê, é só pra milta É xiriririque, mozada Olá, sou o Messias Beis, professor de contrabaixo Estamos aqui para mais uma videoaula a pedidos Essa vez a música é xiriririque Vamos fazer então aqui a nossa linha de contrabaixo aqui no beat normal Primeiramente a música é puxada com uma bandeira Mas com swing e um pouco de forró Você pode ver que o bulbo ele tem dois e às vezes ele joga um Então a gente vai fazer isso Então primeiramente a introdução do contrabaixo Ela já começa aqui, fica no ar, né? E entra no mi Quando entra a sanfona Então essa seria a nossa introdução Vamos fazer agora lento Então essa seria a nossa primeira parte A música está na escala de Lá maior Então, vamos lá Só que ela já vai entrar na quinta Que é o mi Mi, mi, si, ré, mi Mi, si, si, lá Lá, mi, mi Sostenido, ligo pro lá Lá, mi, mi, mi Eu faço isso Então, mi, mi, si, ré, mi Mi, si, si, lá Eu faço aqui, ó Aí faz esse groove aqui, ó Depois que eu ligo Eu pego o Lá de novo Ré, oitava, ghost note Ré, estenido Mi Então Só que quando eu volto pro mi, ó Ré, do, si Tem uma ponte Aí volta de novo Mesma coisa A diferença que eu faço Lá, lá, mi Mi Só sustento ligado pro lá Lá, mi, lá, mi Aí eu venho com a inversão Lembra da inversão com a segunda? Aí eu venho com o Lá, estenido e si Quando a música vai pra uma quinta Que é o mi, ó Eu fico swingando aqui, ó Lá de novo Cromatismo Pra entrar no mi, ó Dó, senido Ré, ré, senido Mi Ré, si Pã, pã Beleza? Agora vamos para a primeira parte da música A estrofe Então essa parte da música é parecida com a introdução Você tá no Lá Lá, mi, mi Lá, mesma coisa, né Lá, mi, lá, lá Eu faço a mesma coisa Lá, lá, mi Só sustento ligado pro lá Lá, mi Faço aquele enfei de novo, ó Oitavado Mi, si Ré, mi Mi, si Si, lá Mesma coisa Mi, mi, ré Mi, dó Dó, si Lembrando que o dó é sustento e dó Dó, si Si, lá Tá de novo Na, na, na Aí segunda parte Aí volta de novo Aí volta pro Lá Dó, senido Ré, ré, mi Fa, senido Mi Lá, lá Aí vem o tal do xilirique, né Então você vai pegar, puxou Você vai voltar pro Lá mesmo Fazendo o bicho normal Aí eu faço a invenção Aí eu vou voltar pra introdução de novo Então a música é bem Três partes Nessa parte é Lá Eu faço a mesma combinação Só que eu fico no Lá, né Eu não vou já pro Mi Então Lá, ó E volto de novo Cromatismo pra entrar no Mi Mi, si, ré, mi Mi, mi Mi, si Ré, mi Mi, si Aí eu volto pra mesma combinação de Lá com o 7 Agora eu faço aquela jogada igual eu fiz na introdução, lembra? Agora vem a invertida Aí volta de novo Cromatismo Mesma coisa Agora a caída E vai voltar pra introdução Mesma coisa, introdução Só de ver que é sempre repetindo Só que dessa vez Não vai ter o fastenido, né Que teve no começo Só assim Mesma coisa Aí voltou de novo pra estrofe Que já vai pro Mi Mesma coisa Fazer uma lenta, ó Você pode até fazer a inversão, ó Sempre que você quiser Você pode fazer isso aqui Aí vem Ré, mi Mi Fá Mi Aí vem um tiririque Lá Você segura Cromatismo Vai pro Mi Tô só repetindo o que eu já passei Você pode fazer a inversão Aí vem o final Com a introdução de novo Mesma coisa Repete as combinações Você repete as combinações também Afinou Finalizou Beleza É isso Essa foi mais uma videoaula A pedidos Aqui foi o Messias Beis Transcrição e Legendas por Quintena Coelho